O Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande registrou um aumento de 50% dos atendimentos de vítimas de fogos de artifício e fogueiras. Vamos receber, saber os detalhes com Gabriel Barbosa, aqui na tela, Gabriel. São João passou um período de celebração, comemorações, mas para algumas pessoas, infelizmente, as lembranças não serão nada boas, porque foram vítimas de queimaduras ocasionadas por fogos de artifício e também pelas tradicionais fogueiras. Para você ter uma noção, o Hospital de Emergência e Trauma aqui de Campina Grande registrou um aumento de 50% com relação ao mesmo período do ano passado, o mesmo período de São João, do ano de 2023. Aqui ao meu lado, a doutora Isis, que vai trazer mais informações a respeito dessa situação. Apesar do trabalho educativo, nós tivemos um aumento, doutora, infelizmente, no caso de queimaduras. Não é isso? Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Sim, tivemos um aumento de 50% no final de semana do São João somente. O balanço total do mês a gente ainda não fez, porque a festa não terminou. Mas, inclusive, queimaduras por fogueira de criança, queimadura de face, adulto internado com a queimadura extensa de fogueira. É um perfil das vítimas variado, não é isso? Sim, não tivemos vítimas fatais, graças a Deus, mas queimaduras, as mesmas queimaduras, por fogo de artifício, criança que foi ver se o fogo não acendeu, porque que foi mexer, estouro na face. A queimadura vai botar álcool na fogueira e esse fogo volta e pega fogo na roupa, no álcool todo. O mesmo procedimento, que poderia ter sido evitado se o fogo tivesse sido manuseado corretamente. Tá ok, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela audiência, vem aí, vem, sim, rapidinho, porque vem o...